Adilson, boa noite. Boa noite. Gostaria que você explicasse pra gente, pro torcedor que tá acompanhando também a coletiva, como que o Botafogo joga o que jogou lá contra o Atlético, um time candidato ao acesso, e hoje em casa contra o Tom Benci, que tá na zona de rebaixamento, não Benci agora há nove jogos, contando o jogo da Copa do Brasil também. Começou bem ali até aquele chute do Robinho no canto, o goleiro fez a defesa, mas depois o time parece que foi se perdendo, não conseguiu atacar muito na segunda etapa, principalmente também. Como explicar dois jogos tão diferentes assim, em tão pouco espaço de tempo? Boa noite a todos. A nossa intenção, aquilo que foi trabalhado, a proposta de você ser mais agressivo, até em função da situação do adversário, nós sabíamos que viria um pouquinho mais postado, mais fechado, nós tivemos os primeiros 15, 20 minutos, tivemos situações pra servir um companheiro, pra rolar essa bola pra trás, pra caprichar no passe, na infiltração, na penetração, no trabalho de pivô e acelerar esse passe, e infelizmente nós erramos. E aí você tenta dar uma chacoalhada no intervalo, pra que reagissem e tivesse um comportamento, continuasse tendo um comportamento agressivo, com marcação mais alta, com saídas mais rápidas, e infelizmente não foi possível. Aí fizemos algumas trocas pra ver se reagimos, se a gente, o intuito é sempre melhorar, eu tentei vencer o jogo, é só você olhar e observar o pessoal que entrou, mas infelizmente às vezes você encontra um adversário um pouquinho mais fechado, que era uma bola esticada, uma bola longa, depois teve as situações de contra-ataque com os dois velocistas que acabaram entrando, e ficou um jogo difícil, mas tentamos. Ó Gilson, boa noite. Boa noite. Nós acolpamos nos últimos dias algumas análises, assim, no sentido de que, se o Botafogo vencesse esses dois jogos em casa, né, contra Tom Benz e Ituano, se credenciaria definitivamente pra se colocar como um dos candidatos ao acesso, grupo dos quatro primeiros colocados. A primeira vitória não veio ainda, não aconteceu, e não virá, pelo menos, a primeira vitória. Isso indica alguma coisa, falando em acesso, em uma condição melhor na tabela, ou é muito prematuro esse tipo de avaliação? Eu acho que é cedo, a intenção é sempre vencer, mas nós já buscamos dois resultados fora, né, e infelizmente perdemos por vitória aqui, fazendo um bom jogo, um bom primeiro tempo, e em três erros acabamos perdendo o jogo, tivemos um jogo difícil com o Mirassol, mas conseguimos no finalzinho, então é a Série B, as dificuldades, né, a gente criou dificuldade no esporte lá no primeiro tempo, que foi no Morumbi, o antevenceu, né, criamos dificuldades pro Atlético Goianiense, estamos vencendo, cedemos o empate no finalzinho, são jogos muito parecidos, então, às vezes é desatenção, às vezes uma falha, um erro, um posicionamento, o intuito é, hoje era ser mais agressivo, né, infelizmente não foi possível, e nós não demos a velocidade, não servimos no momento certo, não pifamos o jogador correto, então não entrou a bola, mas somamos um ponto, então vamos recuperar esses meninos aí, pra terça-feira tentar vencer o Itoana. O Adilson, boa noite, você disse que a ideia era colocar um time bem ofensivo, você colocou, colocou ali Robinho, Salatiel, Osman, Lucas Cardoso, o time começou até muito bem, envolvendo o time da equipe do Tom Bense, que o Augusto já até citou essa situação também, mas o que você acarreta, assim, o time ter caído de produção depois dos 20 minutos do primeiro tempo, depois de estar envolvendo bem o adversário? Não, não é questão de cair, né, o adversário também às vezes sai, quando você também está um pouco aberto, o adversário tem mais gente por dentro, aí fica muita gente pra dois marcar, a gente também precisa observar, então esse é o jogo de futebol. Outro lado também tem bons jogadores, tem treinador do outro lado, consegue enxergar, faz as modificações, corrigem também, e você entra pra ser decisivo, né? Então, aí o adversário ganhou um pouquinho mais o setor do MEI, e nós tivemos um pouquinho de dificuldade, então, você pede, a gente tentou fazer as trocas pra que a gente fosse incisivo, fosse agressivo, adiantasse, tivesse o controle, posse foi igual, a finalização do primeiro tempo nossa foi maior, as situações da Tom Bense eram mais de contra-ataque, um esticão, algumas desatenções, alguns escorregões, né? Então, são detalhezinhos do futebol que às vezes acabam prejudicando o coletivo. Boa noite, Adilson. Boa noite. Já pensando no próximo jogo, o Botafogo irá enfrentar um adversário que irá vir de uma viagem longa, e tá jogando no mesmo dia que o Botafogo, que é o Ituano. Como tirar proveito do cansaço da equipe de Itu? A Tom Bense, cara, eu até... É que eles não têm o aeroporto em Muriaé, né? Às vezes a gente fica um pouquinho chateado com a Palace, ou com a própria CBF, e eles viajam inúmeras vezes, às vezes é 12 horas, 10 horas, ficam no aeroporto. Então, tá sendo desgastante pra todo mundo. Então, eu não vou nem achar que eu vou tirar proveito disto, porque tá muito igual. Tá muito igual. Adilson, como que foi a tomada de decisão de colocar o Gustavo Xuxa naquele momento do jogo? Olha, eu achei que ele poderia fazer uma função no meio, ficaria ali com o Osman e o Salatiel, o Robinho acompanhando dele, e aí eu seguraria um pouquinho mais o Madruga com o Tarete. Pra mim, ter na falta, ter o lançamento, a virada, a inversão, o chute, e essa foi a intenção, né? Pra ter mais um cara no meio e ajudar os dois, essa foi minha intenção. Adilson, boa noite. Você entrou exatamente com o mesmo time que jogou contra o Atlético, mas teve um rendimento super diferente. Você acha que até as mudanças que você fez no segundo tempo tiveram um efeito esperado? Qual que era a sua ideia principal com aquelas mudanças? Olha, você tem que vivenciar o jogo. Eu tive o Vidal, que teve febre aí dois dias, aí eu coloquei o Tasco, o Tasco é um jogador mais ofensivo, e daí a gente manteve o mesmo padrão. Então, o intuito era fazer um grande primeiro tempo, tentar vencer o jogo, não foi possível. Como frisei, tivemos oportunidades pra criar e definir, mas tivemos a escolha, ela não foi correta. E o segundo tempo você tenta mexer. Eu coloquei o Thomas, coloquei o Edson, coloquei o Veras, Gás Novo, Gente Nova, o Vidal abaixou um pouquinho pra manter a linha de quatro. Então, a intenção é, se eu tenho no elenco, é tentar fazer com que os que entrem dêem um volume melhor, um ritmo maior, pra pressionar o adversário. Essa é a minha intenção. Adilson, acho que é importante ouvir de você sobre um jogador que vinha sendo titular desde o ano passado e em alguns jogos ele está no banco, que é o Jean Vitor. É um jogador que dá uma ajuda muito grande, com bola parada, com apoio ao ataque também. Ele está no banco hoje, porque você enxergou alguma deficiência técnica nele, ou algo a mais no Patrick Bray, pra ele ser o novo dono da camisa 6. Pra você explicar o porquê do Jean no banco, o que o Patrick vem ganhando nessa sequência. Olha, pra mim, todos são importantes. O Jean tem as suas qualidades, é um jogador, como você frisou bem, é o melhor batedor de falta nosso. E o Patrick também é um atleta experiente, que entrou e entrou bem. Então, a competição é saudável, é importante, e eu conto com os dois. Então, eu posso dobrar os dois, não vejo problema nenhum, como já fiz com o Vidal e o próprio Tássio. Então, eu conto com ele, hoje, e ele ia até entrar, e aí eu resolvi colocar o Edson como extrema, no lugar do Robinho. Mas é um jogador que eu gosto, confio, que vai nos ajudar, e será muito importante durante a competição. Adilson, só pra falar um pouquinho mais sobre projeção, você viveu uma situação no Londrina, no ano passado, uma boa campanha, o Londrina ficou ali próximo do G4, em diversos momentos, não subiu por nove pontos, essa foi a diferença pro quarto colocado. Fazendo o paralelo da Série B do ano passado, pra esse ano, qual o tamanho do desafio do Botafogo, pra conseguir se firmar ali no pelotão de frente? O desafio é ir vencendo os jogos, mas vencendo e convencendo, e tendo, ganhando corpo. Eu acho que nós fizemos bons jogos, tivemos dificuldades em alguns, caímos em outros, mas erramos demais. Então, é importante você vencer fora, é importante você vencer em casa, é importante você pontuar, campeonato tão igual, tão disputado, tá todo mundo, a Tombense tentando sair da situação incômoda dela, então, tá muito igual, e é muito cedo ainda. Então, vamos vencer jogo a jogo, pensar em tentar vencer oito anos na terça-feira, esse é o meu objetivo. Rodilson, em relação a essa situação, de quase subir o Londrina no ano passado, o Botafogo está com uma boa pontuação, são 17 pontos até o momento, você vê com esse atual elenco do Botafogo, hoje a gente percebe ali, apesar de você ter entrado quatro atacantes, talvez faltou um homem de armação, você tentou com o Xuxa, também não deu muito resultado na segunda etapa. para subir o time para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa um pouco mais de reforço? Isso aí é com o Pelaype e Adalberto, eu trabalho, treino, faço o meu melhor, a gente conversa no dia a dia, eu estou dando o meu melhor, fazendo o melhor, aquilo que eu entendo que seja o melhor no momento a gente vai colocar, para fazer um time competitivo, a competição exige isso, então, para a gente ir pontuando. Adilson, na sua penúltima coletiva contra o Mirassol, você comentou de recuperar o Carlinhos, e é um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida e se sentindo muito inseguro, como você tem trabalhado, agora voltando ele de titular de novo? Conversando, mostrando, explicando, corrigindo, o treinamento, mais uma correção para amanhã, a bola era do Diogo, não tinha necessidade de fazer a falta, então, são coisas que você vai mostrando, aí tem uma invertida, tem uma longa, cuidado com a bola por dentro, isso é com treinamento, as coisas não acontecem da noite para o dia, é como eu às vezes falo, é importante ter uma base boa, para não chegar no profissional, você tem que fazer o trabalho de base, então, algumas escolas saem na frente, com determinados jogadores, assistir na base, trabalhar na base, fazer com que o menino se desenvolva, a base não é para ganhar campeonato, a base é para preparar o jovem, para ele vir preparado para o profissional, daí tem o enfrentamento, aí vai ter os jogos, aí vai crescendo, aí vai tendo os contatos, e ele vai surgindo um jogo que é diferente dos juniores, vai tendo um embate melhor, e ele vai crescendo, então, às vezes, você está, às vezes, passa e não, são trabalhos que você, eu tenho gastado muito tempo no trabalho analítico aqui, porque ele não era função nossa, mas tem que fazer, tem que fazer, então, correção, correção, leva para o campo, mostra, fala, não faz, faz, vamos aqui, tem que corrigir, tem que ajudar, essa é a minha função, essa, minha, do Ciro, do Zé, os que estão no dia a dia aqui, essa é uma obrigação nossa, ajudá-los. Sai hoje do Santa Cruz com que sentimento? Não, eu, assim, a gente fica chateado, gostaríamos de ter vencido e convencido, a gente sempre trabalha para vencer e convencer, mas rever algumas coisas, conversar, mostrar, explicar, para que a gente não cometa determinado tipo de erro que nos custe um jogo que poderia ter, principalmente pelos 20 minutos, um resultado melhor.